Olá meus amores, a paz do Senhor para todos, tá gente? Eu estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje vai ser mais um vídeo de comprinhas para cozinha, tá gente? Espero que vocês gostem, quem não é inscrito vai se inscrevendo no canal, deixando seu like e não esquece de clicar no sininho para ficar recebendo notificações dos vídeos, tá amores? Antes de começar aqui e mostrar o que eu comprei, são poucas coisas, eu quero pedir aí a força de vocês, tá gente? Para estar dando ajuda aí no canal da minha irmã que está começando agora, para vocês ir lá, se inscrever, conhecer lá o canal dela, tá gente? Se vocês gostarem, vocês se inscrevem, tenho certeza que muitos vão gostar porque o canal dela é mais voltado assim para makes, para looks, dicas de beleza, essas coisas assim que nós mulheres amamos, né gente? Então, quem se interessar, vai lá no canal dela, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vocês vão lá conhecer, ela vai estar retribuindo a todos com muito carinho, tá gente? Então, desde já, já agradeço a você, tá bom? Então, agora vamos para as comprinhas, eu vou começar pelo que eu comprei na Tapoé, tá gente? Então, tem algumas coisas já aqui em casa que eu estava aguardando, eu estava esperando chegar as pecinhas da Tapoé para poder vir fazer o vídeo, tá bom? Então, eu vou começar pelas coisas da Tapoé, aproveitando aqui, a gente, aqui atrás fica as minhas Tapoés, tá? Os meus mantimentos, que eu amo, morro de ciúme dos meus mantimentos, tá gente? Eu amo demais, não são toda uma coleção só, tá gente? Porque como eu sou a louca das promoções, quando vem na promoção é que eu acabo comprando, então eu saio dividindo ali os pretos e branco, PB e retrô eu coloquei em cima e os coloridos, o bistrô, eu coloquei embaixo e aquela outra linha ali, colorida, que eu não lembro do nome, tá? É uma linha antiga, não lembro do nome, tá bom? Quem souber e quiser deixar nos comentários, eu agradeço. Então, eu vou começar por essa peça aqui, que ela é bistrô, tá? Cabe 2 litros, ponto 4 aqui, então cabe bastante coisa, é o de massa, que eu não tinha ainda. Então, eu amei, gente, amei muito mesmo, a tampa é vermelha, muito linda. Já tirei todos os trocos, todas as pecinhas que eu comprei, já tirei do plástico, pra facilitar aqui o vídeo, tá? Então, foi R$47,00. Sei que não é barato as peças, mas pela qualidade dura muito, então é pra vida toda. Se você conservar, você vai ter aí por muito tempo a sua peça. Então, eu gosto bastante, tá bom, gente? Então, foi R$47,00 essa aqui da linha Bistrô. Comprei também a cebola, que eu tava querendo muito essa cebola, amei essa cor, que tem ela tipo uma cor de pérola, só que veio nessa cor aqui, tipo um cobre. Eu amei, achei muito linda e é enorme, gente. Cabe muita cebola aqui, você pode até tá fazendo pequenas porções de vinagrete, essas coisas. Dá pra você colocar outras coisas também. Eu amei, cabe bastante coisa mesmo. Muito linda, muito linda mesmo, gente. Foi R$22,00 a cebola. E por último da Tapoei, foi esse pimentão lindo, que eu sou apaixonada por verde, né, gente? Então, eu comprei esse pimentão aqui, muito lindo. Também cabe bastante coisa. Cabe bastante pimentão, dá pra você guardar outras coisas também, tá, gente? Não só pimentão, tá? Então, é muito lindo mesmo. Eu venho aqui, ó, com os pezinhos pra não ficar arranhando. Muito lindo mesmo. R$22,00 também, ou pimentão. Agora, vindo pras outras pecinhas, eu vou começar por esse funil aqui, que é muito útil em casa. A gente não usa todos os dias, mas é sempre bom a gente ter. Eu sempre gosto de fazer geladinho. Aqui a gente chama de tabu, aqui na minha região. Mas é muito bom mesmo, tá, gente? Então, esse aqui foi R$1,99 na Le Biscuit. Bom, gente? Aí, comprei também, é... Esse aqui foi uma lojinha. Esse aqui foi minha mamãe Vera, na verdade, que me deu pra tá fazendo suco de laranja. Eu tenho daquele moedo elétrico. Mas, às vezes, é só um suquinho pra minha filha ali, três laranjinhas. Então, é bom ter um desse, né, gente? Pequenininho. Eu tinha um de plástico, mas rachou, quebrou. De tanto fazer força, assim, pra girar a laranja. Então, minha mamãe Vera foi e me deu esse aqui, tá? Ainda tá com preço, porque a gente comprou juntas. Então, foi R$13,50. Aqui é de vidro. Tá, gente? Aqui é de vidro, ó. Muito fofo. Eu amei, gente. Amei mesmo, ó. O bolzinho, o potezinho de vidro. Essa aqui é bem resistente, tá, gente? Então, pra quebrar aqui, com certeza tem que ser muita força mesmo, exagerada, pra quebrar, tá, gente? Então, esse aqui não quebra fácil. Eu amei muito mesmo. E um beijão pra senhora, viu? Minha mamãe Vera. Aí, minha filha pergunta, gente, por que que eu não chamo dela mamãe, já que eu fico nos vídeos falando que é mamãe Vera. É porque minha mãe faleceu, já vai fazer seis anos, né, gente? Então, eu não tinha o costume. Mas o que vale é a consideração aqui dentro, que é muito grande por ela, é a consideração de mãe mesmo, tá bom, gente? E ela também me deu essa pazinha aqui, pra tá mexendo o suco. Eu gosto bastante, foi um real e oitenta centavos. Foi minha mamãe Vera também que me deu, tá, gente? Então, eu amei. Agora, eu vou mostrar o que eu comprei na Avon, que eu me arrependi, até, eu vou dizer assim, tá? É esse super suportezinho aqui, pra você tá colocando sal grosso ou pimenta do reino, pra tá ralando, né, gente? Só que eu pensei que era maior. Na verdade, eu nem sei como que monta, não sei nem se vai funcionar, tá, gente? Então, vem assim as pecinhas, ó, vem assim as pecinhas, pra tá montando aqui. Depois, eu vou ver como é que monta, tá, gente? Pra poder fazer o vídeo aqui pra vocês. Eu vou adiantar aqui, mostrar a última pecinha que eu comprei na Avon também, pra ver se dá tempo, ver se eu consigo montar, pra vocês verem como que fica, tá bom? Então, a outra pecinha é essa daqui, que eu tava querendo já há um tempo, também comprei na Avon, tá, na revista da minha cunhada. E que é aquele suporte pra tá colocando papel alumínio, papel toalha e o filme, né, o plásticozinho, o filme. Então, sempre eu tava achando nas lojas com, é, pra colocar duas coisas, então, eu queria que eu pudesse tá colocando os três. Então, veio na Avon, eu acabei comprando. Não sei se eu vou gostar, tá bom, gente? Ele é assim, né? Aí, vem aqui com o parafuso e a bochinha pra tá colocando. Pedir pra meu esposo colocar. Pra tá colocando aí as três peças, tá, gente? Espero que eu goste, pelo menos aqui o material eu tô gostando bastante desse inox. Não sei como que vai ficar, tá bom? Depois eu posso até aí tá fazendo a resenha pra dizer pra vocês se prestou ou não, tá, gente? Então, vem aqui. Também aqui dentro vem com fazer como tá montando, como tá colocando tudo direitinho, manual de instruções. E foi isso, tá, gente? As comprinhas foram essas. Eu vou tentar agora ver se eu consigo tá montando isso aqui. Aqui vem ensinando também, tá? Não sei se eu vou conseguir. Eu sou uma pessoa meio aqui atrapalhada, vamos dizer assim, pra tá fazendo essas coisas, tá, gente? Mas eu vou tentar ver o que é que eu consigo aqui. Tá bom? Não sei mesmo se eu vou conseguir. Mas vamos lá, né, gente? Vamos tentar, que eu acho que eu não tô conseguindo. Tá, gente? Eu acho que eu não tô conseguindo. Eu não acho que eu não vou conseguir fazer isso aqui, tá, gente? Eu não sei. Gente, se vocês quiserem resenha, deixa aí nos comentários, tá? De qualquer coisa que eu tiver apresentado, mostrado aqui no vídeo. Eu já vi que eu vou perder o maior tempo aqui mostrando isso aqui, como que faz pra montar. Eu tenho que ver aqui, peça A, peça B, que sai encaixando na peça C. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Então, eu vou tentar montar aqui, tá bom? E depois, se vocês quiserem resenha, deixa nos comentários que eu venho mostrar aqui como que foi o que eu achei já com o produto dentro, sal grosso ou pimenta do reino, tá bom, gente? Então, eu não gostei muito devido ao tamanho. Cabe bem pouquinho a coisa aqui. Então, foi 10 reais, tá, gente? Foi 10 reais esse aqui. Esse aqui foi 20 reais, tá? Esqueci de falar, o preço foi 19,99 o suporte. E esse daqui pra tá moendo foi 9,99 e 10 reais, tá bom, gente? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amores, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.